Eu estou ali em cima Só que você tem que entrar por aquela porta ali Eles estão andando do seu lado Eu estou olhando as costas dele Olha na sua frente O cara não quis atirar em você Sobe e me ressuscita Calma ai Ele está ressuscitando os caras Entra ai e sobe a escada Olha porra Ele vai salvar o cara Tá bom também Rapaz Quando você está morto você é do mesmo jeito Só para você saber Quando você está morto você é igualzinho Me levanta ali filho da puta Me levanta ali filho da puta É então O Johnny é foda E eu já falei quem fizer o Johnny na torre Ganha uma caixa de cerveja Eu mando para qualquer lugar do Brasil Eu mando para qualquer lugar do Brasil Tá lá em cima Dias Calma 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 galera Não Ainda mais o doutor O doutor vai se ressuscitar Agora o que está chorando ai Eu ressuscito Cadê? Ó vou olhar aqui e dar uma passada geral primeiro Entendeu? Então vamos lá Vai levanta e já fica ai mesmo Já não precisa nem sair dai Ai 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 Que eles vão atirar eu vou Eu já sei onde os cara estão agora Demission Estamos ficando sem tempo Pera ai ó Move guys Move guys Move guys Ó um frango Um frango na direita nossa Direita nossa Direita nossa Da onde a gente nasce Ele começou a correr ó Ele correu Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ele não morre eu atirei nele pra caralho ele não morreu ele bugou essa porra Ai cacete mano Esses caras tão ricos Cara eu